A misericórdia é a Ketlin! Chama a mamãe Ketlin! Chega perto aqui mano, chega aqui perto mano A misericórdia! Aê! Porra! 700 inscritos, caralho! Porra! Fala galera, canal Amigos da Vila Nária! Beleza! Galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês No canal aqui velho Rapaziada mano, como prometido velho Hoje velho, tamo aqui no piscinão aqui velho A rapa toda aqui velho Hoje vem bastante gente do especial mano Hoje o especial vai dar bom aqui velho Como prometido pra vocês Eu prometi que ia trazer o especial de 700 inscritos aqui mano Então hoje aqui velho, tá todo mundo reunido aqui velho Já vamos tomar um banho ali já velho Tá molecada tudo aqui velho O Pedro que nunca veio O Pedro mano, faz tempo que o Pedro não veio no especial ele veio Manuel também veio Aí tá os moleque tudo aí mano Joel aqui, um salve pro Joel aqui também mano Liedson ali velho Mano, tá um monte de gente ali velho Cara, um monte de gente ali no jão mano E olha aqui rapaziada, desse lado aqui velho Só tá as brabo mano Olha só isso aqui rapaziada Mano, olha isso aqui velho Olha isso aqui igual a minha rapaziada Igual a Tiger Ó, a Tiger tá aqui ó E essa aqui é igual a Tiger mano XT também tá no rolê Mano, só tá as bike louca filho Aí aqui é churrasqueira mano Tamo esperando a churrasqueira pegar um pouco de fogo ali velho Já vamos velho Tacar carne na churrasqueira velho Tem carne aqui velho Duas tapoersona de carne aqui Nervosa aqui já velho Pra nós assar Molecada, tá tudo em cima do piscinão Dá um salve aí molecada Molecada ali em cima do piscinão ali velho Vamos curtir um pouco no piscinão E depois nós vem aqui comer uma carninha aqui ó Vamos pra lá molecada Vamos pra lá, vamos pra lá Deixar aqui tudo preparado aqui mano Quando tu vai pegando fogo na churrasqueira aqui velho A caixinha acabou descarregando infelizmente Tá sem som hoje no rolê né mano Vai ter que colocar no celular mesmo Rapaziada mano, vamos fazer aquele breve clipezinho pra vocês mano Em 3, 2, 1 Fica com o clipezinho do especial de 700 inscritos aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha o mini inscrito, é aí, mini inscrito. Ô, dá pra descer lá hoje, hein, Cogando? Nós tudo aqui, tá ligado? Bom que não precisa avisar no grupo, todo mundo já tá... Vamos ver se a carne com o Gabriel Açô vai ficar nervosa. Já que eu temperei também. Você que temperou? Certeza? Joga no cantinho mesmo, no cantinho. Quem gosta de shoyu, come shoyu. Mas o bagulho vai coisar tudo. É, molecada, pode pegar aqui, pode pegar aqui. Pega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Tá com medo de nós não, não vai morder ninguém, não. Não, não joga capinha não, bicho. Eu sou a mesa, né? Como sempre. Gabriel dá pra um bom churrasqueiro. Dá pra um bom churrasqueiro, Gabriel. Nervosa, nervosa. Dá pra um bom churrasqueiro, Gabriel. Cadê ele? Tá com medo de churrasqueiro. Ah, mas não é um bom churrasqueiro. Não é um bom churrasqueiro. Se mata aí, moleque, quer só uma vez no ano, só. tá difícil agora churrasco as naves tá ali ó não pode faltar bora dar um tibum agora bora dar um tibum e depois voltar a comer e tomar um refri ali e boa, curtida óbvio que não, gravar não que que cê quer tanto gravar assim bora mulecada, que era ou mulecada bora rapa piscinão partiu bora só brado, só dá o primeiro pulo só dá o primeiro pulo aquele de qual só cê sabe especialzão fumegando setecentos uh 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 vai uh uh solzinho pra salvar uh sol tá aqui tá uh uh mulecado tá com medo da água ali rapaziada ó mulecado tá com medo da água tá tudo ali embaixo ó medrosos se não tá estralando se não tá estralando se eu ia ali tomar mais um refrão tô com sede ah, cê tá rufiando aí pô tô nada velho, tô com frio não é doida nadinha nadinha ó tô nada não cadê meu copo que tava aqui... isso O Gabriel, estou dando uma segurada aqui. Vejo? No meu copo doido. Você não saiu? Ah, tá. Eu consegui eu que tava aqui. Então, era o meu. Um brinde, um brinde. Deu, 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 deu. Tá bom. Gabriel? É? Tá melhor. Geladinho, viado. Bole. Abulado de xoxote, forma de empregado, foi cachorro de raça boa, com os melhor popô, Que cachorro de raça boa, com os melhor popô, eu pego o melhor popô, aqui parece um robô, já nos retrovisou, agora que eu vai, mas sabe o que faltou, aquele grande popô, quer para nós chamar do botão, já quebrava o salteu. Carvãozinho aqui, mano. Carvão já está no pudel. Ah, porra. Ah, é caramba, eu trouxe uma tronca ali, mano, tem que tirar aquela tronca, é o tamanho do carvão dele. Tira ele. Quebra ele? É, quebra ele. carne tem sobra só que não churrasqueiro que tá metendo marcha mesmo é louco pega a visão pega a visão de essas duas luzinhas aqui pode até marcha colocar mais carne tá bom já tá bom é churrasqueira já tá cheia já tá bom aí molecada pode vir aí ó pode vir de novo aqui ó a churrasqueira tá metendo marcha mesmo bicho e perante nervosa né velho a arninha tá nervosa mano é o churrasqueiro churrasqueiro deu um bom pra você faltou o som né velho sem som fica mó desanimado né mano somzera prestar mas ele acabou quebrando a entrada do negócio nesse agora que é graça no copanova lá o link a gente tem que falar o que agora molekada ou louca agora fica essa boate aí de hoje vou abrir depois que a fãs a carne aí e aí e aí e aí e daí e aí 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 Tem meu É O que vai levar essa churrasqueira quente depois? Não, a gente vai levar essa churrasqueira Não, essa porra O que vai levar essa churrasqueira? O que tá indo na piscina? Os vocês de volta Já tem assisto o mundial Já lá, gente Tá brincando Daqui a pouco o México O molecado tá tudo lá embaixo agora, mano O molecado tá com medo da água, mano O piscinau tá vazio aqui agora, mano Tem ninguém no piscinau Vazio, 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 vazio Esperando assalmar um pouco da carne ali, velho Mas o moleque saiu tudo do piscinão Foi pegar a manga pra ali Tá se divertindo aqui um pouquinho, mano O molecado tá correndo atrás de seriema pra lá O molecado é doido, mano Ficar mais um pouquinho aqui já, mano Tomar um banhozinho no piscinão Comer o resto do churrasco que tem ali, mano Daqui a pouco, mano Vazar e ir embora, mano Foi da hora, curtindo pra caramba Não gravamos tudo pra vocês, mano Senão fica chato, né, velho Mas vamos comer um pouco da carne ali E já sai fora Vai, vai Oi, Guilherme Oi, Guilherme Salve Tem a molecada que tá correndo atrás de seriema ali também Tá lá de baixo, molecada Não dá pra vocês irem Ele tá correndo atrás de seriema Atrás da Papa Legos ali Você é louco É Piscinão tá aí É Moleque, cara Esse moleque Levar um tomba aí com a retata de seriema Oi Deixa eu descer aqui e mostrar pra eles aqui, velho Cadê os moleque? Esse moleque desceu tudo lá pra baixo Desci aqui pra ver se dá pra mostrar eles Mas estão tudo lá pra baixo Estão tudo lá pra baixo Estão tudo lá pra baixo Atrás de seriema Quero ver pegar os seriema mais rápido que eles Você é louco, filho O seriema é muito rápido, mano Esse sinal tá vazio Você tá um moleque doido aqui Carne já tá nas últimas também, ó Carne já tá indo pro pau Já era, acabou a carne Acabou, né? Só tinha esse aqui mesmo, né? Sai esse aqui e sai fora Ah, sai esse resto aqui e sai fora Olha os brabos aí Isso é louco Olha lá, rapaziada No meio do especial Os caras correndo atrás da seriema A seriema ali, ó Olha o indivíduo ali tentando pegar Quero ver pegar, filho Olha os moleque ali Olha o tanto de nego no meio do parceiro Pra não pegar ela Deu Deu a volta lá na casa do caramba E vem parar aqui, mano Oh, caramba, velho Quero ver pegar, filho Quero ver pegar Pegar não, hein? No meio do especial No meio do especial acontecem essas coisas, mano Olha só, velho Tá bom que aquele molequinho vai conseguir pegar ela Tá bom Consegue pegar, sim Olha, mano Não consegue pegar, não Ela já tá cansada, já, mano Também foi igual Esse cara é doido demais, mano Não sei se conseguiu pegar Eu volto aqui, moto No vídeo aqui Mas não consegue pegar, não Ah, mano, nós Vai pegar a velha ali, mano É, mano É doido É doido Eu quero fazer assim, ó Eu quero fazer assim É o shoyu É o shoyu É o shoyu É o shoyu Agora você tá com ela pra cima E caiu Aí cai tudo Meu shoyu Acabando já, velho Falta só mais uns pedaços aqui já, mano Churrasco tá no fim Churrasco de Ema agora Churrasco de Ema agora Se você conseguir pegar Já vou pular em cima da cabeça dela Assim, tá Eita, moleque bravo Tá vendo esse pau aqui, ó Só chegar nela e pá Aqui é matador de onça É uma pernaquia Pega aqui, caralho Pega aqui, caralho Pega aqui, pega aqui, ó Pega aqui, menina Pega aqui, menina Cadê ela? Olha aí atrás Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Tomar uma duchinha, só já era. Pera aí. Fim de churrasco aqui, véi. Mano, todo mundo com meu carne adoidado aqui, véi. Já pagando a churrasqueira, já. Fica da puta. Mãe colocou gelo na minha bunda, mano. Acabou, deu um refresco com a boga mesmo. Acabou o especial aqui. Então, vai tomar banho ou não? Sai, pausado. Vamos lá. Ô, filho de cachorra. Minha bunda tá cheia de gelo aqui agora, mano. Tomar no cu, véi. Cara, otário, mano. Pagou tudo aqui já, mano. Vamos tomar um banho no piscinão ali, não sei se esses moleque vai, véi. Vamos tomar uma ducha ali, arrumar as coisas, mano. E sair fora, véi. Apa todo aqui agora, mano. Pra finalizar tudo aqui, vamos tomar um banhozinho de piscinão. E sair voado, mano. Tá onde chegou? O pessoal foi top, mano. Todo mundo ajudando aí, véi. Foi fera demais, mano. Topzera. Corrida de nada. Que porra. Que porra, hein? Nada. Muleque macaco da porra. Hashtag sente o grosso. Rapaziada, mano. Chegando aqui ao fim do especial aqui, véi. Tá levaram a churrasqueira aqui já, mano. A churrasqueira tava aqui, já levaram, mano. Chegamos ao fim do especial aqui, mano. Muleca tá indo embora. Valeu aí todos que veio aí, mano. Compareceram aí, né, mano. Tiraram um minutinho pra nós aí, né, véi. Oxe, caramba. Tomou o que aqui no especial? Tá gravando, né? Tá gravando, tá gravando. Tomou o que no especial que tá loucão assim, véi? Guaraná só pode. Essa neta é loucão de Guaraná, só pode. Nós tomamos um pouco de banho ali no piscinão, mano. Mas já paramos já, véi. Agora vamos embora. Até o próximo especial. Agora, se Deus quiser, vamos pegar 800 inscritos aí, né, véi. Então, mano, se você gostou, mano, já sabe, né, véi. Deixa muito seu like aqui, véi. Se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, que é de graça. Aperta o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Que sai vídeo aqui no canal todo dia, menos na quarta-feira aqui. Beleza, galera? É nóis. Valeu. Oui.